Estação de ônibus Os Anos Verdes 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 E você vai pra onde? Até Harrison, viu? Pra faculdade? Isso. Ai, que demais, eu vou pra Winslow, fica apenas 120 quilômetros. É o meu primeiro semestre, é o seu também? É. Mas quem diria? Todos agora. Olha, eu... Tenho que ir agora. Com licença. Guarda meu lugar. Guarda meu lugar, tá? Espero que goste da faculdade. Tchau. Tchau. Tchau.